Estamos aqui em Meguido, no vale de Armagedon, onde provavelmente acontecerá a batalha final de Armagedon. Eu estou aqui com a Rose, vem aqui Rose, o pessoal da excursão, aqui com a Maria. E nós somos cristãs, então no nosso entendimento nós já vamos estar bem longe, né menina? Vamos estar com o Senhor nos ares, nós somos a igreja, a noiva purificada. Então é isso, não espere chegar ao Armagedon, não espere chegar a grande tribulação para crer, porque o Mashiach está voltando para arrebatar a sua noiva e nos livrar do grande tormento que há de vir sobre toda a terra. Concordam meninas? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Esse foi o Vale de Armagedon em Meguido. Até o próximo vídeo, xalão a todos! Xalão!